Olá, sejam todos, todas e todos bem-vindos ao projeto cultural Ayo, que em língua yorubá da Nigéria, significa alegria ou felicidade. Desejamos que os cursistas sejam alcançados pela felicidade nesse curso, as questões étnico-raciais e de gênero no espaço e sala de aula. Inicialmente, gostaria de agradecer a parceria entre o projeto de extensão Terra de Santo, Patrimonialização de Terreiro em Pelotas, vinculado ao projeto de pesquisa Margens, grupos em processo de exclusão e suas formas de habitar Pelotas. Desenvolvido no âmbito do Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos, G.U.R., do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Pelotas. Os projetos são coordenados pela professora doutora Luísa Prado Afonso, professora do Departamento de Antropologia da UFEPEL. Destaco a participação na organização da aluna do curso de Antropologia, Marta Rodrigues Ferreira. Marta, muito obrigada. Também é necessário agradecer ao curso de Licenciatura em Computação do FISUL, que em seu programa PIBID tem como supervisor a professora Débora Avendano Vasconcelos Sinotes, que juntamente com os bolsistas contribuíram para essa formação. Agradecemos também ao professor João Ney Pereira das Neves e ao ex-aluno e colaborador Guilherme Silva Crisel, que se prontificaram a confeccionar os certificados da formação. A direção e coordenação geral do Colégio Municipal Pelotense, nosso reconhecimento pelo apoio e estrutura para a realização dessa formação. De acordo com o provérbio africano, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Até aqui, o projeto precisou de muitas parcerias e trabalho para que abordássemos um tema de suma importância para a educação de nossas crianças e adolescentes. Obrigada a todos, todas e todos que se envolveram nessa formação. Vocês são Aldeia Neab. Com relação à estrutura e organização dos encontros, cabe destacar que o curso de formação às questões etnográficas e de gênero no espaço de aula ocorrerá de 11 de agosto a 24 de novembro, num total de 16 encontros sincronos e assíncronos, totalizando 68 horas de curso. Salientamos que, para fins de certificação, os cursistas deverão ter, no mínimo, 75% de frequência. Os encontros síncronos serão às quartas-feiras, às 19h, com exceção dos dias da fala da professora Messa Vanessa Rosa da Costa, URIX, pois esse horário foi disponibilizado pela palestrante, às 19h30. Haverá aulas síncronas com material audiovisual ou leituras. Pediremos a confirmação de presença nas aulas síncronas, que se dará por meio de respostas em um formulário disponibilizado ao final das aulas. Este formulário será fechado após 24 horas. Solicitamos também a confirmação de realização das atividades assíncronas, que se darão por meio de respostas em um formulário. Para o final do curso, os inscritos deverão criar, confeccionar o material pedagógico relacionado às questões de raça e de gênero, para uso da escola, a partir dos debates que tivemos ao longo do curso, descrevendo seu objetivo e modo de utilização, visando ser um material que seja possível utilizar em sala de aula. Salientamos que os formulários ficarão disponíveis apenas por 24 horas. Eu sou a professora Yansan Fonseca Elst, formada em História pela UFPL, tenho especialização em memória, identidade e cultura material, também pela UFPL. Especialização em produção do material didático para a diversidade, com ênfase em História, pela FURG. Atuo como professora concursada na rede municipal e estadual há 15 anos e, no ano de 2020, aceitei o desafio de coordenar o NEAB do Colégio Municipal Pelotense. A identidade negra faz parte da minha trajetória de vida. Sou filha de mãe negra e, inicialmente, vivenciei a cultura afro em minha casa, através da participação em escola de samba e na religião de matriz africana. Posteriormente, ingressei no Colégio Municipal Pelotense e na dança afro, que passaram a fazer parte do meu cotidiano escolar. E hoje, coordeno o NEAB desse mesmo colégio. E tenho a oportunidade de organizar esse diálogo sobre as contribuições do povo negro e indígena para a cultura do Brasil. As múltiplas vozes ancestrais hoje se somam nessa formação, traz contribuição significativa para a reflexão das nossas práticas pedagógicas. Para que possamos iniciar essa formação, vamos à leitura deste poema de Conceição Evaristo. Vozes Mulheres A voz da minha bisavó E com criança nos porões do navio E com lamentos de uma infância perdida A voz da minha avó E com obediência aos brancos donos de tudo A voz da minha mãe E com baixinho revolta Nos fundos das cozinhas alheias Debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos Pelo caminho empolhado rumo à favela A minha voz ainda ecoa versos perplexos Com rima de fome e sangue A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato O ontem, o hoje, o agora Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância O eco da vida liberdade Hoje, nossas vozes ecoarão Para que nos façamos ouvir pelas professoras Professores, estudantes, bailarinos, coreógrafos, griots E que muitos nos escutem ao longo dessa formação Pois a ancestralidade está aqui Aqui representada e deve chegar até a educação Para que nossas crianças e jovens sintam-se representadas Desejamos a todos nós um bom curso E aí E aí